E antes de começar esse vídeo bolados, deixa eu mostrar pra vocês aqui fazer um jabazinho massa desse joguinho que é de graça Ele tá disponível pra todos os celulares, todos mesmo E ele se chama Top Eleven, ele é pra quem é da época do CM, é pra quem é da época do FM, é pra quem é da época lá do Elifute Mano, é um jogo de manager de time totalmente gratuito e online, ou seja, você pode jogar com seus brothers Só se liga, eu vou mostrar aqui pra vocês, ou até que vou ter que dividir esse vídeo aqui, esse insert né, antes do vídeo começar, em duas partes Como que é? Você tem um time, como eu tenho aí o Patifon FC, e você cuida desse time né manos Então você tem por exemplo que organizar uma rotina de treinos e tudo mais, deixa eu mostrar pra vocês Quando você aperta aqui, você vê como que você tá para o seu próximo jogo né De Anini FC que é o jogo de algum time né, então eu vou jogar hoje meio de 29 contra essa pessoa, uma pessoa que montou aquele time Clicando aqui, você vê todos os detalhes pra saber o que você pode fazer Então aqui você organiza por exemplo, a rotina de treino do seu time né, deixa eu só mostrar pra vocês como funciona Então você seleciona os jogadores, por exemplo, eu vou selecionar, eu gosto de fazer assim, por zona Então eu vou treinar meus meios, meus meios campos e meus atacantes, tá ligado? Então você confirma isso aqui, você dá concluído, você seleciona os exercícios que você quer que aqueles caras façam Então por exemplo, eu vou colocar pra eles fazerem técnica de chute, vai ser o primeiro, não, vai ser o segundo treino técnica de chute Vou fazer treino de habilidade aqui, passa e vai e dispara, que é um treino suave pra fechar E vou fazer um treino físico de arrancada, pros caras conseguirem mandar bem Te dá concluído e você começa a treinar, então você tem os resultados que o seu time tem com esse treino por exemplo né Então eu ganhei mais um de velocidade, mais um de finalização ali, no treino de habilidade eu ganhei mais um porcinha de drible E no passa e vai e dispara eu não ganhei nada, provavelmente eu exigi muito dos meus atletas né Mas aí tem todo o desempenho deles e o que muda e a melhoria de cada um E você tem que organizar essa rotina de treinos, você vai ganhando nível O jogo é totalmente de graça, como sempre tem aquele dinheirinho se você quiser acelerar o processo Mas você pode jogar ele sem gastar nenhum centavinho e aí você se prepara pras suas partidas Depois que você joga né, você pode acompanhar o jogo ao vivo, as pecinhas andando Ou você pode depois só dar uma olhada no resumo, então por exemplo que a minha vitória foi boa E aí não foi um jogo bom pro Antônio Sul de Mello, então você tem todo esse feedback Você tem janela de transferência, no começo ainda eu não consegui nenhum jogador famoso nem nada Mas eu já consegui liberar o uniforme do Real Madrid pro meu time Então aqui você tem a janela de transferência, tudo como funciona né A gente tem vários tipos de moeda, o T que é o token Você fecha contrato de patrocínio, isso eu achei muito sensacional mano Deixa eu ver, eu acho que não vai ter lugar nenhum ali pra ver Mas tem um pico velho, que você fecha os patrocínios Tipo assim, eu fechei um patrocínio de 6 meses Esse patrocínio toda vez que eu logo no jogo eu ganho algum item tá ligado Eu podia não ter fechado, mas eu fechei porque pô, 6 meses de patrocínio irado né Tem outro de 2 semanas, isso é muito maneiro E aí como vocês estão vendo, meu próximo jogo é hoje Eu sou muito favorito porque o meu time tá bem fortinho já, tá bem bacana Eu fiz algumas contratações porque o meu olheiro enxergou uns um like bom Como o meu goleiro, esse zagueiro também é muito bom Vocês veem pelas estrelas aí O George, o Bartels e o Kramer ali no ataque O ataque é muito forte, então eu realmente tô esperando Você mexe mentalidade do time, mano Você mexe tudo, é online Você pode jogar com seus amigos do Facebook Organizar amistoso com eles né, clicando aqui se organiza e tal Cara, é um jogo muito completo, ele é free Eu vou deixar todas as informações pra você baixar aí na descrição Eu vou fazer esse corte porque minha partida é só daqui a algumas horas Então eu vou voltar pra vocês verem o resultado Mas ó, eu sou o favorito, mano Tá todo mundo apostando em mim Então vamos ver o que vai acontecer aí Qualquer celular roda Top Eleven Todas as informações na descrição E voltei aqui um dia depois Pra terminar o nosso processo Daí ser o maior jabá do planeta Me desculpem pelo tempo Mas é porque eu gosto de fazer um bagulho bem feito Eu gostei bastante de joguinho E como eu gostei, eu realmente queria trazer o máximo de detalhes possíveis aí né Vambora então, daqui a pouco começa o vídeo Só pra mostrar então o resultado do jogo pra vocês Então a gente ganhou de 4 a 3 Foi uma boa vitória Os exercícios físicos e mentais compensaram Os jogadores estão em boa forma E o Roger Bartels com avaliação 10 Foi o melhor jogador da partida A nossa receita nesse jogo foi bem baixa mesmo Até porque os meus salários são um pouco mais altos Mas a gente tem uma partida contra o Santos, velho E a gente tem mais possibilidade de ganhar do que o Santos A gente tem que clicar aqui em informações O jogo é amanhã, ao meio dia e 23 Então essa é uma hora muito importante Porque o pessoal precisa de mais 4 sessões de treinamento É muito importante a gente fazer aquela paradinha de treinamento novo E continuar jogando Certo, manos? Como eu falei, todas as informações necessárias pra você jogar Top Eleven Estão aí na descrição Agora vamos pra gameplay que tá iradona É nóis, manos Fui! Olá, vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui com o Rainbow Six Siege Solozinho Show da massa Vamos de o que? Vamos de Jäger? Vamos de Frost? Vamos de Caveira? Acho que eu vou de Caveira Adoro brincar de Caveira Vamos tentar fazer a rotação nos caras Pegar eles distraídos de costas E eu espero que vocês gostem de mais esse vídeo De Rainbow Six Rainbow Six Siege Se você gostar Já taca o dedo nesse like aí, Manolo Que o bagulho vai ser louco mesmo Então vambora Tô pronto Caveirinha, Hulk, Valk, Capcom, Bandit Ok A formação tá maneira Tá maneira Tá bem maneira, aliás Gostei Do outro lado a gente não sabe o que tem Vamos ver mais ou menos como é que tem Tem uns caras nível baixão ali Ei, tá, acho que vai, tá, dá pra jogar Se não for os Smurfs dos malucos, tá bom Vambora Então beleza É bomba A gente tem aqui a divisória para est... Opa, eu queria estourar aí Eu queria estourar ali Estourei, beleza Beleza, então Temos a divisória das bombas estouradas Vamos pegar o... Opa Tá, 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 estilingando Tá estilingando o bagulho Mas vambora que vai rolar Me driblou, hein Me driblou bonitamente ali Beleza, então Segurando aquele drone Cadê? Tem outro drone por aqui que eu vi Drone Foi? Sumiu Ih, caralho Eu tinha que me preparar para marotar Cacete, 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 cacete Cacete, cacete, cacete A gente não vai dar tempo Os inimigos localizaram a bomba Preparar para ação hostil Inimigos Carregando munição Aquele lado ali, ó A gente não vai dar tempo E aí Vamos lá. Tem cara em cima da casa. Beleza, mano. Não fiz nada. Show desse mapa mesmo. Tá aqui, ó. Ah, matei e morri. Sério? Caraca, malandro. Dei a bala e levei a bala. De onde eu levei essa bala? Eu não vi, velho. Olha, que azar, mano. Olha, eu matei e morri, velho. Deia imaginar que os caras estavam abrindo ali, né? Putz, mas beleza. Fiz minha parte. Matar o cara do escudo já é uma paradinha importante. Vamos continuar acompanhando aqui o time. Sou terrível nesse mapa, velho. Eu não consigo gostar desse mapa, mano. Pô, garoto. Eu não sei quem é o Legends aí, mas o maluco joga demais. Olha a camiseta. Ih, rapaz. Tá aqui a Pro Player enquanto Smurf? Pode ser. O maluco tem uma camiseta linda ali e com um time ali. Uma camiseta de time? Eu acho que até que é a Dex. Eu não sei, mano. Vamos embora. É X-zona da massa, porque a X-zona explode tudo. Vamos ver se desse mapa, ela funciona a partidinha do dia de Rainbow Six Siege. Lembrando, se você gosta de Rainbow Six Siege, se você quer mais, deixe aí o seu like. Muito bolado, porque ele ajuda demais. Queria agradecer o feedback de todos os vídeos de Rainbow Six. Tem sempre um feedback muito bacana. E eu estou... Já vou falar novamente. Eu gosto de deixar você sempre ciente que sim. Estou planejando fazer lives de Rainbow Six Siege. Ao que tudo indica, provavelmente aqui no YouTube mesmo. Inclusive, mandem nos comentários onde vocês gostariam de ver live, velho. Eu queria muito streamar na Twitch, tá ligado? Mas a Twitch não está me dando estrutura que o YouTube está dando. A Azubu até veio falar comigo de novo. Mas muita gente reclama da Azubu. E até daria para ganhar um bom dinheiro. Streamando pela Azubu. Mas eu não estou afim de streamar na Azubu, não, velho. Vou ser honesto para vocês. Então... Estamos aí... Nesse processo de dúvidas, né? Então, enfim. Depois me mandem aí como vocês gostariam que eu... O drone achou uma bomba. Caralho! Marquei tudo. Vamos embora. Tá, esse spot aqui é um dos spots que eu não gosto de atacar, para ser honesto. Aliás, eu não gosto de defender nele. Não, é bacana de atacar aqui. Só que normalmente o pessoal fica fora do spot. Se você conseguir dominar o bomba em site B ali, é muito GG, mano. Ó, quebraram a janela ali que eu vi, velho. Beleza. Tá, me dá meio ruim. Bom saber disso. Mas é o seguinte... Machuquei o game, mas não finalizei, velho. Fudeu, deixa eu ir daqui. Cara, eu feri alguém. Vocês viram? Eu varei ali na cagada e eu machuquei alguém. Bom, vou deixar os caras já enxocados com aquela janela ali. Projetar para dar a volta, né? Ah, não. É ali que tem a janela. Dei o fato de eu não conhecer esse mapa, sério. Beleza. Dei finalizar mais um, também um tiro de 12. Vambora, mano. Tô perturbando os caras pelas laterais aqui. É o trabalho da Ashe, né, velho. Esse é o jeito de jogar de Ashe no bagulho. Beleza. Ó, o que eu tinha deitado ali já finalizaram também. O que eu gosto, mano? Nosso amiguinho caiu ali. Então, beleza. Vamos abrir aqui. Tem que colocar assim e clicar, né? Mantenha pressionado. Beleza. Eu ainda não consigo me acostumar com essa parada. Vambora. Pum. Sem pressa. Mano, estamos jogando aqui na casual, então o tempo não falta. Então, vamos lá. Matei, matei. Vem me salvar. Farm, pode vir, pode vir. Boa. Beleza. Eu sabia que essa cabra tava rodando porque eu vi ela matando outro brother. Tá aí, tá aí. Tem granada? Granada certa. Vai. Cai, cai, cai. Caralho, velho. Um agente aliado restante. Filha da puta, não dá esse grito, não. Porque aqui é uma jogada muito linda. Sabes. Nossa, maluco, muito emocionado, velho. Muito emocionado por uma casual, pelo amor de Deus. Mandamos bem. Giramos rápido. É assim que se joga de Ashe, maluco. É assim que se dá aula. Filha da puta. Não mal pra que eu nem sei jogar. Vambora. Cabelinho, fiz minha parte. Vamos jogar de pulso. Mano, eu não arrumei a arma do pulso, né? Isso que é ruim, mano. Tá afim de jogar de... Não, não é de doze, foda-se. Jogar de doze, jogar de revolvinho e jogar de C4. Partiu. Fiz minha parte já nesse vídeo, amigão. Já posso ir dormir feliz já essa noite. Porque esse round foi... Lindo. Lindo demais. Movimentamos o benzão. Os caras jogando sério. Ele tá errado. Mano, as duas generais que eu fui... Nossa, sim. Nossa, que orgulho, velho. Não foi penta. Foi quadra aqui naquele round. Porque eu matei um no primeiro. Tá bonito demais, né, queridos? Como é que fica aqui o gadget com essa paradinha aqui? Puta, esse gadget é muito ruim de segurar, mano. O Drizzy quebrou o scroll do mouse dele por causa do pulso. Vocês acreditam? É ridículo, né, velho? Tinha que ter um botão de apertar e ficar ativado. Não precisa ficar segurando essa porra, tudo bem. É o seguinte. Vamos ficar de pistola por enquanto. Por quê? Porque o que vai aparecer aqui agora é rodo. É drone, né? Dez segundos restantes. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Restam cinco segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para combater. Sensor preparado. Onde os caras estão? Onde os caras estão? Foda-se. Foda-se. Abusei, abusei da sorte. Eu vi o cara no canto, mas eu foquei no cara errado, velho. Ah, ia ser quatro. Eu errei também. Olha, esse cara, mano. Ele estava distraidão, mano. Eu podia ter finalizado ele. Eu vi ele na... Ah, só falta o Montagne, mano. GG. Boa, ganhamos. Ganhamos, jovens. Foi linda. Se você gostou, está com dentro desse like. Muito obrigado por ter deixado o vídeo estar aqui. Um beijo. Até a próxima. Perfect. É nóis. Um beijo. Alguém não morreu. O Yato não morreu nenhuma. Enfim. Manos, é nóis. Um beijo. Até a próxima. Foi.